Melhor não é gradação, melhor não é escala, melhor é atitude. Escala é ótimo, bom, regular, ruim, péssimo. Ótimo, bom, regular, ruim, péssimo é escala, melhor é atitude. Você pode ser ótima, você pode ser ótimo, você precisa fazer melhor. Precisa para quê? Quem está mandando? Ninguém. É só para você afastar de si mesma ou de si mesmo a mediocridade. Diz, e o que tem se eu quisesse ser medíocre? Bom, seja, Antônia Bujara, um estupendo ator, diretor, que aliás criou na TV Cultura, da qual eu sou comentarista, o programa Provocações, que hoje o Marcelo Taz apresenta, ele tem uma frase que eu acho genial. Eu acabo de colocá-la até num livro que não saiu ainda. Ele dizia, a vida é tua, estrague-a como quiser. A vida é tua, estrague-a como quiser. Mas uma das maneiras de estragar a vida, sabe qual é? A mediocridade. Eu faço o que eu posso. Gente morna. Atenção. Deus vomitará os mornos. Quando eu me for, eu quero sim. Encontrando a fonte da vida, seja como for, que ele, ela, o que for, diga. Valeu, Cortella. Você procurou, não foi fácil. Você procurou fazer o teu possível melhor. Porque se eu chegar para ele e disser, ó, fiz o, fiz o, faço o que eu posso. Ele foi, então, agora você não faz mais. Não tem mais tempo. Olha só. Por que eu digo isso? Porque quando você, numa noite desta, vem, deixa pleno esse espaço, numa palestra que é, faça o teu melhor, a competência e o risco da mediocridade, é sinal concreto, real, que você não quer, como eu não quero, o risco da mediocridade. Senão, você não viria. Você não viria para buscar, sabe o quê? Reflexões. Eu não estou dando receita, nem saberia fazê-lo, mas eu estou refletindo para se pensar. Eu preciso ser o melhor Cortella marido. Insisto, eu não quero ser o melhor marido do mundo. Se for, ótimo. Mas não é essa a intenção. E eu não quero ser o melhor professor do mundo. Eu quero ser o meu melhor modo de ser professor. Porque, claro, eu tenho que fazer por merecer. ando a próxima. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto